A Comissão de Agricultura aprova projeto que suspende o pagamento de financiamento dos agricultores atingidos pelas inundações aqui no Acre. O projeto aprovado pela Comissão de Agricultura da Câmara é de autoria da deputada Mara Rocha e propõe a suspensão da exigência de pagamento de financiamentos relacionados à atividade rural em virtude das recentes inundações nos municípios do Acre. O projeto suspende o pagamento por 36 meses e alcançará operações realizadas com recurso de programas de incentivo à irrigação, agropecuária, inovação à tecnologia, desenvolvimento cooperativo do FNO, o Fundo Constitucional do Norte, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, entre outros. A deputada Mara Rocha justifica que a medida se faz necessária em razão da crise socioeconômica que se instalou no Acre devido a fatores como o surto de dengue, a pandemia da Covid-19 e as enchentes que causaram sérios problemas financeiros ao Estado. Mara Rocha agradeceu de forma remota o trabalho da comissão. É muito lindo ver o seu trabalho, esse empenho de juntar todos esses atores da Comissão da Agricultura em torno de projetos tão importantes e eu só tenho a parabenizar pela sua atuação. Quero também saudar a nossa querida deputada Silvia Cristina, minha vizinha aqui do Estado de Rondônia, competente, que relatou de forma brilhante o nosso projeto e deu esse parecer pela aprovação que muito vai significar para os nossos produtores, os nossos agricultores, que foram atingidos pela grande cheia, que destruiu lavouras, destruiu rebanhos também. Então a gente fica muito feliz aqui com a aprovação desse parecer. O projeto de lei da deputada Mara Rocha será analisado agora pela Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser analisado e votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. E aí E aí E aí